Olá amigos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente já tem acesso aos vazamentos do capítulo 290 de Black Clover pra fazer a nossa análise completa da HAL. Vamos ver a continuação, na verdade o desfecho da grande batalha de Asta e Lieb versus os demônios de ranking superior Lilith e Nama. Agora de uma vez por todas eles querem mostrar todo o seu poder superando sempre seus limites. E eu já super conto com o seu apoio pra deixar o likezão, o seu gostei é super importante. Vamos tentar cumprir a meta de 10 mil likes no vídeo de hoje, eu conto muito com você. Eu também espero que você possa se inscrever aqui no canal se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera então, como vocês sabem, todas as semanas a gente tem vazamento do mangá de Black Clover. Algumas páginas do mangá são vazadas e assim a gente já consegue fazer a nossa análise do que está por vir. E sim, nesse capítulo não foi diferente, a gente teve várias páginas vazadas. E então vamos ver tudo que o Asta está passando no seu confronto contra os demônios de ranking superior ao lado do Lieb. Lembrando que como sempre os usamentos são todos em japonês. E se você estiver afim de aprender japonês, aprenda inclusive com Black Clover. Pra assim conseguir ler os seus mangás e também ver os seus animes sem precisar de legenda, sem precisar de tradução, The Black Clover, Boruto ou qualquer outro anime que você esteja curtindo ou qualquer outro mangá também, eu vou deixar o link de um super curso aí na descrição que te ensina a falar japonês utilizando animes e mangás com referência. É um curso super bacana e eu sei que você vai curtir, então dá uma conferida aí se você tem interesse de aprender a falar japonês. Agora sim a gente segue diretamente com o capítulo onde o Asta novamente puxa o Grimório na primeira página que foi vazada e basicamente dali ele começa a puxar uma outra espada. Asta então grita a segunda espada e a gente sabe que ele tá falando da Shukuma no Tsurugi, a segunda espada que ele recebeu. E então o garoto da antimagia segue avançando pelos céus até que ele decide movimentar rapidamente aquela espada lançando alguns flashes de antimagia. Estes flashes são maiores do que com a sua espada anterior e então a gente vê que sim ele estava mirando diretamente naquele sol gigantesco de chamas e de gelo criado por Lilith e Namá em sua fusão. Como a gente não sabe exatamente qual página foi vazada após ele utilizar a espada aparentemente ele está cortando aquele mesmo sol anterior e isso não bastando tê-lo arremessado pra longe mas também existe a possibilidade deles terem lançado um outro sol em escala menor. Mas depois disso também a gente vê que Lilith e Namá ficaram surpresos mesmo assim eles não estavam achando que o garoto da antimagia ao lado de Lieb podiam vencer. E enquanto o Asta ia avançando cada vez mais em direção àqueles demônios a gente vê o Lieb ao seu lado e o Lieb agora ele estava um pouco furioso e então mais uma vez ele é pego por seu passado. O demônio ele então começa a pensar no que ele havia vivido vários demônios o atacando por ser de ranking mais baixo e no topo desses demônios sempre estavam os demônios de ranking superior e ali em cima estava a primeira porta, Lilith e Namá. Enquanto isso os demônios de mais baixo ranking sempre estavam atacando a Lieb. Mas a batalha continua e conforme o Asta vai avançando, conforme ele segue atacando a expressão dos demônios de ranking superior muda um pouco. O sorriso some do rosto de Lilith e Namá e então aqueles demônios começam a pensar sobre como tudo isso é possível como alguém consegue ter tanto poder assim quem realmente eram aquelas pessoas? Afinal eles eram demônios de ranking superior e ninguém jamais deveria ser capaz de escapar da sua magia ninguém poderia superar o seu poder mágico então eles se perguntavam como aquelas pessoas estavam fazendo como Asta e Lieb conseguiam. Lilith e Namá diziam que todos nasciam apenas para os entreter e então como aqueles garotos seguiam avançando assim? Por fim os demônios diziam que isso era algo completamente novo e eles se perguntavam que tipo de sentimento é esse? E então depois disso Lieb começa a gargalhar ainda junto a Asta na magia de união ele passa a dizer que basicamente os demônios de ranking superior sempre estão acima de todos os outros demônios fazendo mal aos que tem ranking mais baixo e isso até que chega no último demônio do último mais ranking. Por isso Lilith e Namá que viviam na árvore de Kreefort aqueles que estavam na casa dos mais poderosos basicamente não tinham sentido esse sentimento mas agora o que eles estavam sentindo com certeza tinha um nome e este nome com certeza era medo viemos então a Lieb sorrindo enquanto avançava atacando ao lado do garoto da antimagia e Lilith e Namá realmente agora apresentavam medo eles entendiam esse sentimento eles sabiam que possivelmente não poderiam vencer e então eles continuavam se perguntando quem eram aquelas pessoas enquanto Asta seguia avançando o garoto da antimagia que chegou para salvar o seu vice-capitão que nem mesmo lembrou do tempo de uso da transformação agora estava ali seguindo diretamente em direção aos demônios de ranking superior e ele queria os vencer de uma vez por todas agora acontece que Lilith e Namá seguem sem se render eles querem continuar atacando e querem dar um jeito de parar o garoto da antimagia e aparentemente com uma forma de atacar o Asta indiretamente eles decidem atacar o Knight afinal eles viram como o garoto havia chegado para o proteger então agora eles decidiram atacar aquele que iniciou a luta com eles mesmo assim o garoto da antimagia não estava muito preocupado afinal ele possuía antimagia e ele possuía um jeito de lidar com os poderes desses demônios não só isso como momentaneamente em uma das páginas a gente vê aparentemente a magia de sombra do Knight se formando também mas não dá para saber se é exatamente os poderes de Knight se se trata de um flashback ou se é os poderes no caso de Lilith e Namá afinal foi formada uma magia bem parecida com essa quando eles estavam lançando aquele sol gigantesco mesmo assim aparentemente é do Knight mas enquanto isso o Asta estava lá na frente partindo para cortar essa magia com tudo que tinha o garoto seguia avançando com toda a sua força com todo o seu poder utilizando a sua espada e neste momento Lilith e Namá percebem que não havia como fugir do garoto da antimagia e enquanto isso Lieb começa a apenas dizer que era apenas engraçado tudo que estava acontecendo afinal dois demônios que eram de ranking superior de mais alto poder entre todos os demônios haviam escapado para este mundo e eles então passaram a enfrentar um demônio e um garoto sem poder nenhum quem imaginaria que seria eles que possuíam poder o suficiente para os vencer e sim, Lilith e Namá haviam sido atingidos por Asta o garoto da antimagia havia os acertado em cheio e assim ele finalmente conseguiu derrotar os demônios de ranking superior Asta e Lieb conseguiram superar os seus limites mais uma vez e depois disso a gente via que nem mesmo Lilith e Namá entendiam o que estava acontecendo e como foram derrotados neste momento eles apenas conseguiam observar inquietos o seu fim enquanto gritavam de desespero o desespero que eles queriam entregar a Asta e Lieb acontece que neste meio tempo assim como a gente havia mencionado na nossa previsão após dar o último ataque o poder de Asta e Lieb acabou o tempo da antimagia na transformação de união chegou ao fim e então a gente via que sim a transformação realmente acabou e o Asta e o Lieb caíam juntos ao demônio de outro ranking que eles haviam acabado de derrotar Lilith e Namá, o primeiro demônio de ranking superior foi vencido pelo poder da antimagia e agora então a gente via os dois garotos indo diretamente ao chão junto a este demônio e então sem se importar muito com isso diretamente estando ao ar Lieb e Asta já vão em direção a um ou a outro se cumprimentar eles estavam comemorando a sua primeira vitória afinal juntos mais uma vez como em toda a sua trajetória eles haviam vencido mais uma batalha mas dessa vez utilizando o poder que se formou da amizade dos dois Asta e Lieb conseguiram derrotar os demônios de ranking superior mas a missão dos dois ainda não acabou existem outros magos que eles devem enfrentar e eles então já devem partir para as próximas batalhas utilizando os poderes da antimagia até que possam utilizar a magia de união novamente e como eu imaginei possivelmente eles já vão enfrentar Dante a partir de agora sem utilizar o poder da magia de união e este poder será utilizado durante este confronto quando eles recuperarem as suas forças aí sim eles vão utilizar o poder máximo da antimagia mesmo assim eles já devem iniciar o seu confronto contra o líder da tríade que agora como sabemos possui 100% do seu poder não só isso como eles também depois de bastante tempo devem se reunir novamente com seus companheiros que estavam treinando em Elícia agora todos devem unir suas forças para terminar o grande confronto contra a tríade para enfrentar de uma vez por todas os líderes do reino de espadas e depois disso enfrentar também os próximos demônios de ranking superior que devem escapar afinal a gente sabe que o tempo continua passando e o Morris continua acelerando o tempo dessa forma outros demônios de ranking superior ainda mais forte que Lilith e Namá podem acabar escapando neste mundo mas comenta aí embaixo o que vocês acharam dessa Raul o que vocês acharam dos acontecimentos desse vazamento e se curtiram os novos poderes de Asa e Lieb que precisaram apenas de 4 minutos para vencer demônios de ranking superior superando completamente o mais alto ranking demoníaco comenta aí embaixo e por hoje é isso muito obrigado por terem assistido até aqui eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido eu vejo vocês no próximo vídeo até lá um grande abraço e tchau